Aqui no centro da cidade de São José do Meipibu, bem próximo à Igreja Católica. Muitas pessoas aqui em volta de um corpo, um crime de morte que foi registrado durante o início da tarde desta sexta-feira. Os policiais da DHPP já estão aqui presentes no local. A gente já consegue observar também a fita de isolamento que o ITEP coloca para evitar que as pessoas passem aqui do local delimitado pela polícia. A perícia criminal do ITEP acaba de chegar. São os peritos que vão fazer aí toda a análise do local. Rabecão 04 do ITEP, perícia criminal já presente também aqui. E muitas pessoas em volta aqui deste local de crime. Como a gente pode observar, o corpo está ali próximo àquela banca. Nas imagens de Maicon Nascimento a gente consegue inclusive aproximar a imagem. Guarda Municipal também está presente aqui neste local. Situação muito complicada. Vem comigo aqui, Maicon. A viatura da Guarda Municipal fez logo o isolamento e a fita métrica já está aqui. A Guarda Municipal da cidade de São José do Mipibu faz esse isolamento bem próximo à Igreja Católica. O corpo ali apenas com os pés para fora já foi coberto pela população. A princípio a Guarda Municipal chegou minutos após ouvir essa diligência, onde fomos informados pela população que dois indivíduos de uma moto tinham efetuado disparos contra este cidadão aí. Ao chegarmos ao local foi verificado que o mesmo já estava inconsciente, foi acionado o SAMU, porém foi constatado o óbito, onde a Polícia Civil e o ITEP chegaram para poder fazer os demais procedimentos. Já conseguiram saber o nome dessa vítima? Ele tem um apelido, o vulgo dele é o João Cabeludo. Porém o pessoal da Civil chegou agora, vamos ver se o documento dele está junto com ele ali, porque os familiares não conseguiram trazer a documentação dele. Olha, o trabalho pericial já está sendo realizado. Como você viu aí a Guarda Municipal, as palavras, eles foram os primeiros a chegarem ao local. Inclusive a Polícia Militar já está atrás dos indivíduos que possivelmente mataram este homem aqui. E aí a localidade que foi dada para a Polícia Militar seria a região do Pau Brasil, para onde esses indivíduos teriam fugido, a direção. E agora é realmente o trabalho final da DHPP que vai analisar testemunhas, imagens de câmeras de segurança, junto com o Rabecão do ITEP que vai fazer a perícia. Os profissionais do ITEP já estão encarregados de fazer todo esse trabalho na cidade de São José do Mipibu, que foi marcada por um crime de morte no início da tarde desta sexta-feira.